O Marco Feliciano aqui, ele tá ouvindo a gente? Tá ouvindo a gente, obrigado. Mas precisa ver se é verdadeiro. É, já, já. É ele mesmo, é ele mesmo, é. Verify the con. Ih, cacete! São covardes! Ih! Exclamação. Usam o poder da mídia para debocharem de pessoas sem dar a elas o direito de resposta. Nunca fui a favor da mentira. A Bíblia Sagrada diz que o pai da mentira é o diabo. O problema do Vieira é que ele mente muito, rapaz. Esse rapaz só vai ter um pouquinho mais de juízo. Por exemplo, quando ele diz que não é do PT, onde é que já se viu isso? Assume, amigo. Ele é mais petista do que qualquer um de nós. Então fui atrás do pessoal do PT, eles também me procuraram. Conseguimos uma reunião com a ministra Dilma. Foram rápidos os momentos, mas foram decisivos da minha decisão, da minha reunião. Ele é mais vermelho do que o próprio Fidel Castro. Então, eu acredito que nesse momento nós devemos unir forças, vamos usar lideranças internas para desmistificar isso. Nós não precisamos mentir. Nós não precisamos nem levantar a bandeira. Isso é só dizer a verdade. Quê? Quando? Me diz o vídeo. Quando que eu disse isso? Quando que eu disse isso? Então, eu disse que você é petista, amigão. Vamos mostrar como é que se faz na democracia. Dilma Rousseff, presidente do Brasil. Mas vocês falam besteira toda hora, meu filho. Eu não apoio que um líder que diz representar uma grande denominação vá e feche no quarto escuro um apoio político, porque a igreja dele vai ganhar nisso ou vai ganhar aquilo. O problema do Duvier é que ele mente muito, rapaz. Porque a mentira tem que cair por terra. Rapaz, esse rapaz só vai ter um pouquinho mais de juízo. Por exemplo, quando ele diz que não é do PT, onde é que já se viu isso? Assume, amigo. Então, fui atrás do pessoal do PT que a mentira tem que cair por terra. Que a mentira tem que cair por terra. Dilma Rousseff, presidente do Brasil. Eu soube que sou eu.